Olá pessoal, temos um joguinho, jogando uma demo de um joguinho, chamado Monster Racing League, esse é o nome do jogo, ele é publicado pela Fatloot Studios, ele vai ser lançado, ainda tá na demo, ele vai ser lançado em 1º de outubro de 2022. Vocês vão poder baixar essa demo pelo link na descrição, aí embaixo, se quiserem jogar pra testar, eu vou mostrar, é basicamente o que? Corrida, o Mario Kart da vida, tem poderzinho, tem lootzinho, tem negocinho, lootzinho não, tem dashzinho e tudo mais, tem dois tipos, campeonato, dois mapas eu acho né, dois mapas, primeiro mapa, tem os corredores, cada corredor tem uma velocidade diferenciada, Esse aqui é foguinho, água, nuvem, sei lá, montanha, esse é ar né, tá, um vamo de foguinho. Tá, um é nitro, dois é chopp e três é swap, são as habilidades, não sei o que cada um faz né, posiciona meu carro na frente, slap... Tá, eu, eu dirijo... Tá isso? Ah, eu só quero ter um, dois, três. Hum, tá bom. Pela puta! É só um, dois, três que eu faço. Hum... Já usei as habilidades, não posso usar mais. É sacanagem. Tem como desviar? Não? Tô em último. Espero me fuder. Próxima corrida, vamo lá. Tá. É nitro, fode o anterior e troca com o mais longe. Hum... Hum... Filha da puta! Praticamente o que? Tu tá ali carro, o carro anda sozinho, ó, minhas mãos aqui, ó. Minhas mãos aqui, o carro anda sozinho. O que você tem que fazer é apertar um, dois e três. Tem que apertar exatamente no momento certo, ó. Tá liberado ali, ó. Deixar os bichos andar antes. Usar os poderzinhos antes. Usar eu vou... O Swap... Não. O Shlove que fode o anterior. Ei, qual é que deu? Eu usei? Peraí. Mas eu usei! Sério mesmo? Legal. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tipo... Acho que o demonio... O cara voou. Tá bom. E o último eu não fiquei. Fiquei em quarto, caraca. Olha de novo. Foda-se. Vamo tentar ficar em terceiro, pelo menos. Foda-se. Tem que saber... Tem que saber usar o bagulho certo. Caraca. Hum, que ele é esperto, ele esperou os outros se foderem lá na frente pra depois dar um nitro. Adobrinha... Posso estar em primeiro, hein? Posso ficar em primeiro, hein? Ó! Ah, em segundo. Pra mim tá bom. Segundo é uma boa localização. Vamos cancelar, vamos pro próximo. É um segundo mapa. Vamos pegar outro carinha. Esse carinha aqui. Sharp, Shield e Míssel. Vou pegar umas distâncias lá. Ah, não, vou pegar uma distâncias. Eu não tenho Dash. Entendi. O 3 é Míssel, hein? Míssel não, é... Ah, pensei que iria fazer alguma coisa. Quando um liberar, eu já pego o da frente. Peguei na curva, filho da f***. Se tiver algum vindo pra frente, eu já meto ali uma. Ah, essa segunda é legal, hein? Tem 3. O quê? Ah, eu troco. O bicho tem escudo. Mentira que tem escudo. Eu usei ele antes. Não tem escudo. Nossa, credo. Tchau. Tem o Qzinho que pode trocar de pista. Gostei. Não adianta ficar na frente, querido. Vai tomar uma chuvinha. Ah, era o final já. Puts, nem vi. Fiquei em segundos. Esse deve ficar em primeiro. Eu senti, senti, senti. Senti. E o demôniozinho fica na frente que eu tava antes. É só tomar. Toma, olha. Toma despercebido. Tá. Ok. Pra mim tá de boa. Tá de boa. Oh, 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 oh. Cara, quero acertar em mim mesmo. Alivaço. Que vai, que vai. Cê da puta. Tá bom. Vou tomar, ó. Hum. Colocou escudo bem na hora. Ele já tinha ativado. Mentira. Mentira demais. Vai tomar um... Um chuvinho no caminho aí, eu acho. Bem na hora, hein. Respeito, pai. Cara, ganhou os... Ah, ele tem dash e escudo. O meu não tinha escudo quando eu peguei o demôniozinho. Mentira demais. Mentira demais. Não, não, não. Eu sei que consigo. Que ele já vai tomar primeiro. Vai tomar primeiro. Ele vai tomar uma chuvinha. Vai ficar descontrolado na curva. Ah, tem que ativar a chuvinha na curva. Não pode esquecer. Aham. 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 Batomale. Vai, demôniozinho. Fica pra trás, filha da puta. Mentira. Mentira. Por que eu não tinha ativado? Não entendi. Eu realmente não entendi. Eu tô em último por algum motivo. Eu tô em último por algum motivo. Tá bom. De boa. De boassa. Sem problema. Não. Essa curva aqui é problemática. Tem que continuar reto nisso aqui. Ih, os caras são tudo índio aí. Aham. O que eu perdi? Eu não tenho que fazer. O que eu perdi? Dá pra cancelar? Foda-se. Vamos lá. Ele vai atrapalhar o da frente. Ele já vai tomar o que... O nitro vai tomar ali. O otário. Se eu tomar o negócio, eu já ativo o escudo, hein. Pode esquecer. Ah, ele ativou. O escudo não vai pro teletransporte. É foda. Se esse viadinho me atrapassar, ele vai tomar ali. Me atrapassou. Não vai usar nitro não. Tá, riu. Ah, não vale a pena dobrar esse primeiro aqui. Vale nem um pouco a pena. Me foder foi teletransporte. Me foder foi teletransporte. Se me foder é legal. Não vai não, cara. Cadê a puta? Passou. Vamos. Eu não... Eu não... Eu já fiquei em segundo. Tá bom. Também tá bom. Quero passar esse viadão aqui. Aí o porra vai tomar ali. Tu não vai usar teleporte em mim, não. Mas não vai mesmo. Que é da puta. Se perde aí, trouxa. Tá ótimo. O primeiro já tomou aqui. Aqui já tomou. Aí eu vou tiro. Próximo vai tomar. Estar ligueadão. Hum... Não é tão estar ligueado assim como eu imaginei. Tá bom. Estou sentindo que eles vão ativar alguma coisa. Deixa eu ativar isso aqui. Pra ver como é que é. Vai zerar mesmo o negócio. Aqui ó. Tomou lá na frente. Tomou despercebido lá na frente. Na curva. Vai ficar todo loucão lá na curva. Fiquei aqui. Tomou despercebido. Direitou, tomou. Terceiro. Tá, vamos acertar. Vamos acertar. Vamos acertar. Tá, vamos acertar. Vai trocar aqui. Não, tem que voltar lá no início pra trocar. Eu gostei desse segundo mapa, hein. Gostei. Vamos ver esse carinha aqui. Ah, dá pra trocar esse... Ah, dá pra trocar. Olha. Não sabia. Interessante. O que eu gostei... Tem que colocar... Míssel não, calma aí. O... Nitro. Nitro já tá. Colocou o Nitro na frente. Smoke não é tão legal. Storm é legal. Hummer... Hummer é bom no começo. Robber é bom no começo. Esse aqui é bom também. Não é tão... Move. Carro da sua... De atrás de você. Esse aqui é... Hum... Esse aqui é interessante. Swap também é interessante. Vamos ataca um shield. Um shieldzão. Um shieldzão. Um shieldzão. Um shieldzão. Vamos lá. Ali. Que bolado. Vamos lá. Aqui. Aqui. Comecei. Smokei ou você. Gostei né. No comecinho ali. Eu roubei 3. Tirei 3 da pista. Vamos lá足ar. Aqui vai também. Deixa eu colocar um escudão e tacar um nitrão. Aqui. Tudo a tudo passou, né? Filha da puta! Não era aqui. Não era aqui que eu ia dobrar. Não era pra ter dobrado. O cara tá na minha frente e usou o teleporte. Olha, na moral... Fiquei útil. Fiquei útil. Chute talvez não é o canal. Teleporte talvez? Talvez. Não é tão legal assim, mas... Aqui vai. Na frente do vermelho, pelo menos. Não é lá grande coisa, né? Tá. Eu sinto coisas legais aqui na minha frente. Beleza, de boa. Não é tão legal. A fumaça atrapalha o... detrás. Filha da puta, sabia? Vai tomar. Vai tomar. Uh... Quase, hein? Tu viu, hein? Quase demais. Não. Não vou. Só dobro aqui e é perigoso. Filha da puta. A gente vai ter uma velocidade. A gente vai poder... Passar não. Me passar não. Pediu velocidade, por que eu pedi velocidade? O míssil é bom! Pois é. Vou tirar o escudo. Vou colocar o míssil talvez. Pelo da puta Tá Vou tirar o escudo Vou atacar ele ao míssel Bora Esse aqui é bom Não? Sério? Nada Vai tomar ele Vai dar TP não Tu não vai dar TP não Corno Vale a pena Meter direto Vale a pena não pegar os atalhos Melhorou Nitrei na curva Perdi Tem que fazer Dá pra dar reset não? Dá reset isso aqui Não dá Aqui não dá Tá Nitro na curva não dá Smoke? Não, não, não Nitro Hummer 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 é bom E míssel? Não, trocar Acho que trocar é o canal Cara me passou em Flucht Troquei Deixa eu trocar Deixa eu trocar Deixa eu trocar Deixa eu trocar Vamos lá Vou começar com Hummer Aqui ó Tomou 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 ali 2 Nitro 1 Tá 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 Pra mim tá bom Que a da puta colocou merda na curva Tá, tudo bem, de boa Eu nem não me passa Aqui eu vou Aqui eu vou E fora na frente Alcancei a filha da puta lá Eu já ataquei ele o O UTP O UTP não O Reverte Pé da puta Passa reto Passa reto Passa reto Queria ter passado o Reverte Tchau 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 Não vou alcançar lá Não vou alcançar Peguei Não vou alcançar o cara lá Talvez 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 eu alcance Talvez eu alcance Talvez eu alcance Não, muito longe Tá, segundo eu aceito Tá Eu aceito um segundo? Aceito Mas eu gostei dessas táticas Gostei da tática Gotei, votei Gotei a tática, votei Vai Pia da puta Vou trocar de novo Tu vem aqui Trouxo Peguei uma dianteira legal Os caras vão me trocar Tá De boa Esse aqui é de boa Esse aqui eu consigo Mas é um porno mesmo De boa, de boa, de boa Esse aqui eu passo Esse aqui eu passo Esse aqui eu passo Esse aqui eu passo Eu passo, eu passo Eu passo, eu passo Mirou lá Que filho da puta Tu viu isso? Tá Não, não, não Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom Eu vou continuar reto Continuar reto Continuar reto Hummm Não tomou 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 Esse vai pra lá Continuar reto Hummm Devia ter trocado Eu ficava em terceiro Eu ficava em terceiro Eu ficava em terceiro Onde nós? Tá Primeiro vai tomar Primeiro, talvez o segundo Se não O segundo tomou Não foi exatamente o que eu queria Mas tomou ele Eu vou segurar o TP Vou segurar o TP Segura 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 de boa De boa TP de boa Ele usou escudo Eu podia pegar esse TP Eu sei Filha da Olha Na moral Na moralzinha Deixa quieto Não Não me passa Não me passa De boa De boa De boa Que isso? O cara foi muito rápido Não entendi Ô porrinha Volta aqui Mas credo Hummm Tu viu? Aquela curva me fodeu Aquela curva me fodeu legal Tem que tirar o martelo Vou tirar o martelo e colocar o míssel Acho que é mais jogo Acho que é mais jogo Tirar o martelo e colocar o míssel é mais jogo Não me passa não Corto Tirar o martelo e colocar o míssel Acho que é mais jogo Vamo lá Primeiro vai tomar Tomou na curva Tomou na curva Tomou na curva Tomou na curva Esse tomou na curva Se atrapalharam Eu fui pra frente Se alguém trocar comigo Eu já troco de novo Não Não Tu não vai Tu não vai Tu não vai me passar Não vai Vou pegar a dianteira aqui Não Filho da puta Filho da puta Um escudo talvez né Não Vou ficar sem opções de tiro É Vou ficar sem opção de tiro Se pegar escudo Vou pegar esse aqui ó Vou pegar a velocidade Vou pegar Chegar mais perto desse esposo Aqui vai Tomou na curva Tomou na curva Esse aqui se eu alcançar ele Filha da... Eu usei Mentira De boa De boa De boa De boa De boa Eu tava em primeiro Esses porra Amiga Pô Pô De boa De boa Vamos lá Não 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 Esse aqui vai tomar Esse aqui vai tomar Esse aqui vai tomar Só pra ficar esperto Só pra ficar esperto Me cagou ali na dobra Mas eu vou aqui ó Um fica na dobra E o outro Porque o cara derrapou Aquela coisa que eu troquei com ele derrapou Não tem sentido nenhum Vamos lá Já pego aqui ó Pego o controle aqui Já tomou no cu aqui ó Tomou no cu aqui na dobra Mentira hein O que aconteceu ali? Não entendi Mentira Deixa eu lá O que você vai tomar aqui ó Fica pra trás lá Esse vai ficar pra trás também Tchau Ó Ó Tomou na curva Tomou na curva Não Esse aqui eu não passo ele Deixa ele gastar Se ele pegar uma dianteira Eu pego o embalo Eu não queria dobrar Mas beleza Ele dobrou por conta própria Já tu vai me passar Ele zerou os skills Pai tá um né Pai tá um né Pai tá um né Por favor né Pelo amor de Deus né Hum Aqui ó Barbados Vamos ver Pega o último aqui Acho que esse aqui tá bom né Acho que tá ótimo Míssil Nitro E Swap Gostei dessa 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 combinação Bom, deixo o nitro Deixo o nitro Ativei quando eu tava tomando na bunda Ai foda Já fiquei em último, olha Os caras meteram uma bomba na minha bunda Desnecessário? Eu sei Totalmente desnecessário Por que os caras fizeram isso? Não sei Eu gastei o TP Oh, não deu o TP Filha da puta É, eu gastei Não Vai tomar Tu não vai Tu não vai Tu não vai Filha da puta Tchau E o último eu não fico Nunca mais Olha lá a distância que os caras estão de mim já Ai já Acho que já deu um nerdo Olha o porrinha Olha o porrinha Vai te foder cara Cura que deu Tocha mesmo Uma cara de pau assim Estou mole na curva Que isso? Que aconteceu? Não entendi o que aconteceu Eu perdi o TP Por que? Não sei Toma de graça Só pra ficar esperto Não gostei dessa ordem aqui Colocar o nitro num Mistro nos dois É, não gostei da ordem Foi esse problema Vai tomar de graça aqui Só pra ficar esperto É a mesma coisa que ele fez comigo Vai tomar a dianteira Vai tomar a dianteira? Será? Não vai tomar ele não Pé da puta Aqui Tomou o TP Tomou o TP e se perdeu na curva Ótimo Já peguei nitros pra pegar mais a frente Te fudei aí trouxa Pé da puta né Vou dar pro último já Não foi o último por causa do Que já tem um lá atrás Filha da puta cara Tu viu isso? Que filho da puta Se eu apontar lá eu já pego Aqui ó Eu pego os cara que tentaram pegar atalho Olha que porno Olha que porno Por lá atrás esse porra Alguém se dobrou Alguém explodiu lá da frente Tá bom Alguém vai explodir aqui também Peguei? Ah Ah Vai da puta Mas que corno E passou buzinando E passou buzinando Tu viu? Tá Vamos deixar o videozinho por aqui? Tá? Vamos deixar o videozinho por aqui Monster Racing League Isso aqui Isso aqui é só o demo Tem muito mais personagem pelo jeito Muitos mais personagens Com prováveis muito mais habilidades E muito mais mapas também Talvez tenha o O online Se eu não me engano Tem online No 100% Não é demo E quem curtiu Dá um likezinho aí Marotinho Na descrição Na descrição vai tá o link Pra vocês baixarem É gratuito A demo né E Se eu não me engano Esse jogo Ele tem chance de ganhar NFTs Que valem até 200 dólares É Não sei como tu ganha Mas tem chance de ganhar Talvez seja um campeonato Online Alguma coisa assim Que tenha no jogo Quando ele for lançado Vai ser lançado em outubro Tá Primeiro de outubro Obrigado pela Fet 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 P-H-A-T né Lute Fet Lute Estúdios Monster Racing League Tá na descrição E Falou